Olá, estamos aqui no Fórum GR Club Fundos Imobiliários 2021 e realizando uma série de entrevistas com os convidados do evento e demais participantes e agora eu converso com o Felipe Ribeiro, que é sócio e gestor da Quatai Mobi. Tudo certo, Felipe? Tudo bem, Tiago. Muito obrigado pelo convite. A gente fez uma entrevista há uns três anos atrás quando eu estava em outra casa e agora uma alegria estar aqui com vocês de novo. Legal, Felipe. Obrigado. Então, primeira pergunta, para quem não sabe ainda, algo que faltava no mercado, um livro sobre recebível imobiliário e eu queria que você falasse do guia definitivo para entender os FIIs de CRI. É o primeiro livro sobre o tema e ele é realmente acessível para todos os investidores? É isso. Esse que é o objetivo. O livro é quase como se fosse uma apostila de escola. Então, ele apresenta o conceito e joga perguntas. Só que essas perguntas, quem vai ter que responder são os gestores, administradores e tem algumas perguntas também reflexivas para os investidores pensarem se eles estão muito concentrados, se eles estão investindo adequadamente. O objetivo do livro é passar o poder para os investidores pessoa física, que eles entendam quais são os riscos, quais são as características específicas desse tipo de fundo, que é um fundo muito diferente, Tiago. Tem algumas características que são muito únicas. A questão da inflação, a questão da maneira como um cria e influencia no outro na questão da distribuição. Tem uma parte técnica aí que não é tão intuitiva assim como entender o que é um shopping, um galpão logístico. É isso. E aí, lá no livro eu apresento os conceitos de uma maneira, com várias analogias. Então, analogia com um copo d'água, analogia com uma pedra sofrendo erosão com o tempo. E como que isso reflete de maneira igual dentro dos fundos imobiliários, só que para cada parte especificamente. Então, a ideia é trazer um exemplo real do mundo e fazer o paralelo com os fundos de CRI. E eu estou muito feliz, porque consegui soltar esse livro no meio de filho e fundo novo que a gente está lá. E a ideia é ser realmente um manual para as pessoas conseguirem analisar, pensar e mandar as perguntas. Porque o dinheiro é do cotista. O gestor, que eu sou o caso, um dos gestores, ele é apenas uma pessoa que está gerindo esse dinheiro. Então, quem é o dono? Quem é o patrão? O patrão é o investidor cotista, a pessoa. Então, é passar o poder para você, investidor, pessoa física, que está querendo saber mais do seu fundo. Então, quais perguntas fazer, como fazer, está lá explicado no livro. E o livro já está disponível para venda? O livro já está disponível, a gente lançou ele na segunda-feira. Já está lá na Amazon. Se você procurar por FII de CRI, já aparece lá. Já tem até o físico e também tem o e-book. Bom, perfeito, Filipe. Então, parabéns aí para o seu trabalho. Eu sei a dificuldade que é. Eu não tenho um livro, eu tenho um e-book, vamos assim, do curso. Mas já sei que o trabalho que é, realmente é um projeto que demanda muito esforço intelectual. Até porque um livro, como você falou, um livro que você fez para que atendesse a todo o público, um investidor em forma geral. Então, parabéns aí para o seu trabalho. Obrigado. E entrando agora na parte do recebível específico, aí eu vou te fazer uma pergunta meio até provocativa aqui. Bora. Não existe um cenário ruim para os fundos recebíveis? Performa com juros em queda em alta? Eu vejo que o fundo de recebível, o fundo de CRI, ele tem a possibilidade de ser um dos fundos mais resilientes pelos vários níveis de diversificação que ele pode ter. Agora, o que pode acontecer, que pode, por exemplo, haver uma alta concentração em algum determinado setor, algum determinado tipo de CRI. E isso sim, quando é feita uma gestão, não estão acompanhando tão de perto, isso sim pode gerar problemas. Mas, vamos dizer, por exemplo, o prático que fica mais fácil das pessoas entenderem. Vamos dizer que tem um CRI que significa 1% da carteira daquele fundo. Se aquele CRI der problema, é 1% somente. Então, ele vai machucar, mas vai machucar menos. Agora, se tiver um CRI que signifique 10%, ou tiver algum setor que tenha 10% de CRIs daquele setor, se aquele setor for penalizado, a possibilidade de ter um viés negativo dentro do fundo pode acontecer. Por isso que eu falo no livro, e eu falo nas lives que eu participo, e eu sou um grande defensor disso, que é a mega ultra pulverização em todos os aspectos. Secretizadora, setor, segmento, período que foi comprado aquele CRI, tempo de vencimento daquele CRI, e tantas outras possibilidades que tem geográfico. Então, vamos dizer, eu compro um CRI, mas que é só de, vamos dizer, valinhos, a cidade que eu moro. E aí, de repente, tem algum problema na cidade. Você ficou com risco da cidade. Então, tem que ter uma diversificação geográfica também. Então, a possibilidade da diversificação, ela possibilita uma defesa maior. O que foi que aconteceu na pandemia? Diversos fundos sofreram, mas os fundos de CRI quase não sofreram. Tiveram uma ou outra renegociação, mas, no geral, não foi perceptível. Os gestores trabalharam muito, as sequestradoras trabalharam muito, para que não tivesse o problema. Mas ele não aconteceu. Então, não foi perceptível para os investidores. Isso é ótimo. Então, eu sou um grande defesairo dessa classe. E acredito que, se bem administrado, se bem gerido, ele realmente não tem tempo ruim para ele. Respondendo objetivamente a pergunta. Interessante, Felipe. Então, eu agradeço aqui a tua participação aqui no Curafi novamente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Um abraço. Então, se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Claro, também não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Obrigado e até a próxima entrevista. Até mais.